Amanhã nós faremos o lançamento da campanha do Dia das Mães, que na verdade começa a ser distribuído os cupons a partir do dia 2. E nessa campanha nós sortearemos 6 mil reais em vale-compras e três final de semana nos hotéis Fazenda, na Termas de Jurema, Pousada Fazendinha e Parque das Gabiropas. Parque sempre existe essa preocupação da CICAM nas datas comemorativas, transformar isso em atratividade para os consumidores de toda a região. Isso, a intenção é trazer consumidores de toda a região e atender bem os consumidores de Campo Morão. É fomentar o comércio com essas promoções, dar alguma coisa, um presente, fazer sorteios, essas campanhas, justamente para que os clientes deem preferência para o comércio de Campo Morão. Essa é a intenção da CICAM e de todos os nossos associados, os empresários. Essa campanha promocional deve ser um dos principais assuntos, presidente? Nós vamos fazer o lançamento também da CICAM Mais Saúde, que é um convênio que nós estamos fazendo em algumas com profissionais da área médica, fisioterapeutas, dentistas e várias outras profissionais dessa área, para que eles apresentem, ofereçam um desconto, mas um desconto até 40% para os nossos associados. Com isso, nós queremos oferecer esse serviço novo para os nossos associados e também trazer para a CICAM novos associados, que são esses profissionais dessa área de serviço. Reunião que acontece na quarta-feira, sempre a partir das 18 horas, presidente? Olha, quarta-feira, dia 26, a partir das 18h30, é o início da nossa reunião. E também temos os nossos convidados, que é o doutor Rui, o doutor Edson Jacobucci, para nos dizer a importância desse novo fórum que nós fomos a Curitiba, pedir para que analisassem com mais cuidado para ser construído em Campo Morão. Na verdade, pensando em um centro maior, como se fosse um centro cívico, em um outro local e a importância dessa construção desse novo edifício do fórum em Campo Morão.